VEM COMEÇAAR! João, por que você não tá varrendo a calçada? Você sabe, me pede em primeiro lugar e irá nos ajudar no nosso estabelecimento. Mas eu já tô aqui há três horas. João, limpe a calçada. Ei, olha isso aqui! Eu nunca vi algo assim. Nossa, é incrível! Bem, toque o rádio! Você tem futuro, meu amigo! João, por que você não tá varrendo a calçada? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!